Alô, alô, povo cósmico, rede de telefonia, Ilda procurando contato. Ilda procurando contato, dia 24 de setembro de 1978. Ilda procura contato com o absurdo. Povo cósmico, contato, Ilda pedindo contato, são quatro horas da manhã do dia sete de novembro. Povo cósmico, contato, Ilda pedindo contato. Ilda querendo saber dos seus amigos da outra dimensão. Ilda.